Shion e Shiryu Ah, eu banii meu Shion, né? Nossa, oh gente, becil Não é bani o Shion Mas beleza Daí ainda dá pra usar a build Não, mas dá pra gente usar a build de revive também, né? Não, mas tá fino Deixa eu ver Quem que ele baniou? Ele baniou o Kain, cara Que loucura, baniou o Kain não, velho Quem que ele baniou aqui do Shion? Ah, fui eu que banei, né? Porque foi genial Ah, peraí Ah, vamos colocar uma Saoro então Só pra tancar Vai ter as energias certinhas aqui Quer dizer, eu acho, né? Quer dizer, eu não sei a fada, né? Pô, mas se ele vim de mil, cara Ah, ele veio de mil, velho Ah, ele quebrou as pernas Porque o meu vai atacar, né? Pô, mas se ele vai atacar, né? Poxa Já virou o Lenda sem o Doku, velho Como assim? Que loucura Que loucura foi essa, galera Gente Tão precisando do Doku não, galera? Deixa eu ver, tá despertado? Não tá despertado, mas ele não vai virar barboletão agora, né? Isso não pode congelar. Ah, congelou, velho. Quebrou as pernas demais. Ah, beleza. A gente tem um Luny aqui ainda, né? Evolución 2. E aí, vamos aumentar nosso dano. Vamos aumentar nosso dano. Ó, se ele forçar a transformação, talvez eu consiga... Ah, não congela todo mundo não, cara. Foi. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui, a gente vai passar pro... Ah, vamos perder a vez aqui, ó. Guilty, not to guilty, kurae. Sabem, não. E aí? A gente vai passar por esse segundo ataque aqui, velho. Deixa eu finalizar ele. É, não deu, né? Mas eu tô com a vitória abençoada aqui, então beleza. Beleza. Pronto. Fechou, cara. Perfeito aí, ó. Tchau. Quem disse que Nash não é meta aí, ó. Ai, ai, velho. Quem disse que Nash não é meta, galera. Ai, ai, viu. Muito bom, velho. Nós vamos banir um... Minus. Ah, é. Que bosta, hein. Preciso de banir aqui, a gente tá no Ban Triplo, o tempo é reduzido, né? Cara, eu não preciso banir comandante não, né, galera, porque... Porque se o cara não tiver Ish, ó, deixa eu ver, ó, sobrou um Tanatsu aqui, né, pra mim. Cara, essa compra eu gostei. Quem que era? Era o Xion, né? Mas essa compra eu gostei que dá pra tancar, né, velho. Aqui, se ele tivesse com o Devil Divino, eu tava ferrado. Ó, beleza. Ali, ele tem um Xion, tem que banir o Xion. Mas aqui, eu acho que eu devo perder por causa do Xion, essa compra aqui tem que banir o Xion. Então, vai deixar muito tempo a galera imortal. Olha lá, Triplo Buff, Triplo Buff. Aqui, o nosso Wish vai falecer. Ou não, né? Ou não. O problema aqui do Lune, que não adianta nem... Transformar aqui, porque senão ele pode até falecer, né? Aí ele ia falecer. O que eu pensava? Ah, não, que eu vou... Eu vou bater nele, aí vai vir um contra-ataque, aí eu vou usar a vitória abençoada. Não, nem usei, beleza. Ah, não deu o buff do 도ко. Boa, a galera tá de fluxo ali tá arrebentando hein, o Hada é foda, o filho não aguenta Ah, o Madara chegando ai, seja bem vindo Madara, obrigado pelo follow